Vá navegar cursos de arrais, pescando na reprisa Billings, competidor Lucas, inscrição com o número 160. Pouco encostada, rabo espalmado, competidor do GKF, número 16, Eduardo Sechinel, a represa é Represa Itupararanga, a senha da semana é Vá navegar cursos de arrais, e vai para a vida agora, tá filmando direitinho, foi lá, aí ó, vai embora. Vamos voltar ao mesmo, aí, para a vida, competidor 75, Marcelo Nova Canaã, pescando a represa Billings, senha da semana, Vá navegar cursos de arrais. Vamos lá, competidor 104, Washington Nova Canaã, rabo espalmado, boca fechadinha, pescando na reprisa Billings, senha da semana, Vá navegar curso de arrais. Washington, competidor 104, Nova Canaã, pescando a represa Billings, peixe tá aqui, caiaque, um para lá do 5, assim, James, venha buscar os General lights. Há como osλαres interpretados, gente, descalmado, a agenda da Champions, jogando por vidalla, cada traí, o arrais, para a gestora lay da portada. Quem né vai estar aqui no mundo? O que é ooger? Isso, tomou, mete-la cliqueakis. foi para a vida senha do GKF vá navegar cursos de arraiz olha aí, boca encostada rabo espalmada vou fazer a soltura no azulzinho aí foi embora pessoal, pelo GKF senha da semana é vá navegar cursos de arraiz estamos aqui pela região de registro competidor Matheus Costa competidor 104, Washington Nova Canaã pescando a represa Billing senha da semana vá navegar curso de arraiz caiaque caiaque aí, ó vamos lá o host do competidor 104 Nova Canaã pescando a represa Billing senha da semana vá navegar curso de arraiz vai vamos lá mostrar o queixão aí o queixão da bicha vai embora boa garota boa garota vamos lá vá navegar cursos de arraiz pelo GKF competidor Marquinho 130 pescando na represa Billings acho que agora sim vou soltar o mesmo peixe pela vida competidor 75 Marcelo Leandro pescando na represa Billings senha da semana família Bela Passeios vamos lá galera peixinho aqui vou soltar o mesmo aqui competidor 75 Marcelo Nova Canaã pescando na represa Billings senha da semana família Bela Passeios Edson Santos número de competição 40 pescando na pescando em Paraibuna senha da semana vai navegar curso de arraiz Edson Santos número de competição 40 olha o queixo vai mandar para a vida foi para a vida Edson Santos número de competição 40 pescando em Paraibuna senha da semana senha da semana vai navegar curso de arraiz nasci lá calma vai aí boca fechada rabo espalmado 34,5 só está o bicho foi para a vida competidor 43 Lelo pescador senha da semana vá navegar curso de arraiz pescando na região de São Paulo boquinha fechada boquinha fechada rabo espalmado 35,5 vamos para a vida vamos para a vida foi para a vida competidor 43 Lelo pescador senha da semana vá navegar curso de arraiz pescando na região de São Paulo competidor Washington Nova Canaã pescando na represa Billings competidor 104 senha da semana vá navegar curso de arraiz Washington Nova Canaã 104 senha da semana vá navegar curso de arraiz caiaque é para a vida vai Washington número 104 Nova Canaã pescando na represa Billings pescando na represa Billings Washington 104 pescando na represa Billings Nova Canaã senha da semana vá navegar curso de arraiz aí fechou a boca Washington Washington 104 pescando na represa Billings Nova Canaã senha da semana vá navegar curso de arraiz caiaque vai embora vai vai para a vida está aqui a traíra está aí o queixo foi para a vida pela CIP caiaque senha da semana pelo GKF Jabes 123 região de Limeira vá navegar curso de arraiz está aqui caiaque CIP caiaque GKF vai navegar curso de arraiz 1,2,3 Jabes região de Limeira oi pescador Bruno pescando na região de Santos senha da semana senha da semana vá navegar curso de arraiz número 45 senha da semana senha da semana vá navegar curso de arraiz Amex número 83 região de registro Amex número 83 senha da semana vá navegar curso de arraiz região de registro Amex 83 região de registro senha da semana vá navegar curso de arraiz Igneu régua 114 represa Billings Amex a senha é vá navegar curso de arraiz Amex número 83 região de registro senha da semana vá navegar curso de arraiz Amex região de registro região de registro número 83 senha da semana vá navegar curso de arraiz Igneu represa Billings régua 114 vá navegar cursos de arraiz vou soltar aqui né foi-se embora vamos lá pessoal vamos lá pessoal vamos lá pessoal o peixe foi embora competidor 75 35 marcelo marcelo nova canaã pescando na represa Billings senha da semana vá navegar curso de arraiz 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 vamos lá pessoal vamos lá pessoal mais um peixinho vou mandar aqui pra vida vou embora competidor 75 competidor 75 marcelo nova canaã senha da semana vá navegar curso de arraiz Pedro 84 vá navegar curso de arraiz região de registro Pedro número 84 a senha vá navegar curso de arraiz região de registro Pedro 84 vá navegar curso de arraiz competidor Pedro número 84 senha da semana vá navegar curso de arraiz pescando na região de registro roubalo peva boca encostada rabo espalmado tá bravo foi pra vida Pedro Pedro número 84 senha da semana vá navegar curso de arraiz pescando na região de registro competidor Pedro número 84 a senha da semana vá navegar curso de arraiz região de registro Pedro 84 região de registro vá navegar curso de arraiz executive Kelly Quevenir Anything denying de registro 雨 Competidor Pedro, número 84 Senha da semana, vá navegar Curso de Arraiz Pedro, 84